Eu geralmente não jogo ranked de fim de semana, mas não tem ninguém pra eu jogar. Então, tô tudo pra tá tendo, se eu já achou. Então, eu vou jogar, mas eu geralmente não jogo ranked de final de semana. Vamos lá. Porque final de semana tem muita gente, muito troll, muita criança. Eu geralmente jogo de dia de semana de noite, pra evitar ir, né? Mas, como não tem nada pra fazer, eu não vou jogar. Eu sou o Prata 3. Eu sou o Prata 3 desde quando eu comecei a jogar ranked. Eu já entrei no ranked no Prata 3 e nunca consegui sair no Prata 3. Eu já fui uma vez pro Prata 2, mas aí eu caí, porque eu perdi, sei lá. Cinco partidas seguidas. Aí, eu vou pro Prata 2. Aí, eu vou pro Prata 3, aí eu tô no Prata 3. Aí, o pessoal já entra pedindo lane, ok. Vou com o que sobrar, eu sou o novo jungle. Porque, não sou bom em jungle. Mas, vamos lá. Alright. Pronto. Ai, a menu tá open. Pega a menu. Pega a menu. A menu tá open. Pega a menu. Ó, eu já tô avisando. Eu fico com cara retardada quando eu tô jogando. Porque eu presto esse ano no jogo, não fico prestando esse ano na cara que eu faço. Então, eu já aviso, porque senão a pessoa vem... É, rank de novo, né? Mas, ok. Vai tomar counter. Olha isso. Vai tomar counter. Ok, né? É o counter. Vai tomar um counter. Ah, mano. Não, não, não. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu vou de nome. Porque já é InstaLock aqui, né? Porque o negócio é dodo. É, já acostumaram os streams, né? Assim, eu fico com cara de besta. Eu não sabia. Vocês sempre falam, mas eu achei que era normal. Aí eu fui assistir uma streaminha passada. Eu realmente fico... E, tipo, não é cara normal. É uma cara muito idiota. Fico com a boca meio aberta, assim. Aí eu fico assim... Não sei, eu não sei explicar. Eu sei que é muito ridículo. Mas é que faz eu fazer essa cara, porque... Ela tem que me concentrar pro jogo. Ai, ai. Ah, eles tem... Acali. Nossa, esses dias eu peguei uma acali. Mas eu levei um couro de uma acali. Que eu tô com trauma até hoje. Eu tava de Ari. Levei um couro. Ah, ele pegou o que ele pegou o Warwick. Fodeu. Por que que ele não ficou com o Malfitão? Malfit e tal. Até Seju. Era mais da hora. Mas ok. Ok. Ah, esse cara já começa, já fala que vai xingar. Então ok. Mas ok, né? Peraí, peraí, peraí. Prontinho, voltamos. Pessoal, oi. Quem for novo, seja bem-vindo. E se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no meu canal do Twitch TV. Pra dar aquele helps. E se você não conhecia meu canal do YouTube, dá uma passadinha lá também. Caso você tenha vindo por outro link. Não sei. Whatever. Eu tenho o melhor ícone de invocador de mundo da Gambit Gaming. Mas que tenha sido estompado hoje. Ainda é o melhor. Bom, entrou xingando. Não tenho porquê. Bota uma musiquinha. Então, eu até colocarei uma musiquinha. Mas eu acho que eu vou upar pro meu canal do YouTube. Então, eu vou deixar sem musiquinha. Aí eu jogo essa partida. Aí qualquer coisa, se for jogar normal, aí eu ponho uma musiquinha. É porque eu vou... Se essa partida ficar legal, eu vou upar pro canal. Aí não dá pra pôr música. Senão, eu vou poder upar pro canal. Bom, vamos lá. Quem me acompanha já sabe que eu adoro a Nami. Pra mim, ela... Eu não sei se eu digo o melhor, mas é um ótimo suporte. De verdade mesmo. Pra mim, a Nami... Tá em top 3. Mas vamos lá, então. Tá muito baixo o som, né? Vamos meter um pouquinho. Não sei por que tá tão baixo. What the fuck? Nuno é suporte, né? O que é menos, pior. Pare de se debater. Não. 30 segundos para a liberação das trotas. Não tá dando certo. Geralmente eu guardo. Ah, meu Deus. Deslize sobre as ondas. Meu povo, conta comigo. Não tá com o quê? Uma pink e duas verdinhas. Ok. Tropas liberadas. Estamos todos ligados ao oceano. Ah, pessoal. E tem outra. Enquanto eu tô no jogo, eu não consigo ler o chat. Porque... Eu só tenho um monitor. Mas sempre que eu tiver um tempinho, eu dou um alt tab aqui. Pra... Pra ler o chat, tá? Então, se eu não estiver respondendo, não é nada pessoal. É porque eu não leio mesmo. Eu não consigo ler. A Rik faz a Diagon muito rápido, então não precisa... Muita ajuda. Só da... Peguei o Hew aqui. Porque ele tem a... A cur no ataque, então... É bem rápido. Vai guardar... Ai, meu irmão. Ficar aqui, né? Ainda ouço a atenção do Lard. Ele é bem chato. Ele não guardou ainda. Você que joga de suporte, sempre fica de olho na Ward, tá? Do... Do seu oponente. Pra ter certeza. Ele vai dizer pro Diagon se tá guardado ou não. Pra ver o que ele vai fazer. Ele tá com os três Wards dele. Ele não colocou nenhuma. Então, também não vou colocar a minha. Na verdade, eu vou colocar uma minha. Porque é um abogô. E aí... Mas eu tenho uma Pink a mais que ele. Caso ele coloque a minha Pink e destrói a minha. Eu coloco uma lá e destruo a dele. Com o Nami, você pode dar esse Poke. O Poke com o Heal dela é muito bom. Mas, né? Sempre fica de olho na sua mana. Mas o Poke da Nami com esse Heal e a... E a... A prisão aquática aqui é muito bom. Por isso que é que eu acho que a Nami é um... Um suporte bem completo. Ela tem o Stun da prisão aquática. Que é 1.5 segundos. Ela tem Heal. Que além de... Que além de Heal o seu... O seu time. E ainda dá dano no outro time. Ela tem... Um Buff. Que eu dou. Que aumenta o ataque e dá Slow no inimigo. E ainda tem minha Ult. Que é uma Ult em área que... Dá um Slow no time. Se você acertar, claro. Sempre existe outra onda. Então eu gosto muito dela. Aqui. Eu não gosto do primeiro Ward dele. As pessoas de seu lado. Mas como é um Armik, ele não faz muito no Gunk. Então não adianta pedir Gunk pra ele. Antes do level 6. Porque ele não faz muita coisa. O Gunk forte dele no level 6. Então... Pode ser que a Mumu venha por aqui. Então tem que tomar cuidado. Eu não acho que não. Acho que se ele vier, ele deu um galhão por ali. Tão certo quanto as marés. E eu venho, tá? Vocês viram. Talvez tenham ouvido minhas Runas AP. Eu venho com Runas AP. E Master de suporte AP. Porque é só no Quill. Você... Como suporte. Você tem que tentar se garantir ele de algum jeito ou outro. No seu time. Ali gastei o Flash no Ezreal. Então... Mas ainda tô com... Não perdi o meu... O coisa de suporte. Que eu vou ficar comprando Ard's. Eu não vou fazer AP. Vou fazer suporte mesmo. Minha missão me chama. Essa Caitlyn tá com o Farming também. Ezreal. Ah, tá igual a Ezreal. A Mumu tá vindo. Meu povo, conta comigo. A Mumu deve tá vindo pro bot agora. Eu vou pôr uma Ward ali. Ó. Eu encontrarei meu caminho. Já vou embora. A Kali também tá minha. Mas tem uma Ward ali. Então não tem problema. Acabou essa aqui. Vamos embora. Minha pique aqui agora. Estamos todos ligados ao oceano. Tem que dar mano com a minha mana. O biscoito. Meu povo, conta comigo. Sai daí, Warwick. Já saiu? Já. Não. Não. Pra que fazer isso? Pra que? Fala, sério mesmo. Isso, dá kill pra The Carrick. Não tava conseguindo fazer nada na lei. Parabéns. Ah, barco de baleia. Eu encontrarei meu caminho. Tem outro go-head. Boa. Nade contra a maré. O que é que tem que nos pink? Ok. Vou pegar o Ward. A Kate tá com 46 e eu com 37. Ela tá farmando melhor do que ele. Ele vai pôr uma pink aqui e vai destruir a minha. Ele vai pôr uma pink aqui, provavelmente. Vai destruir a minha também. Por isso que eu venho a AP, porque vocês viram o daninho ali que eu dei é um poke. É pouco, mas é um poke mais poke do que se eu viesse com runa. Mais poke do que se eu viesse com runa de suporte. Ele tem Ward aqui. Eu ainda ouço a remissão de Mark. Tô sem guarda. Minha missão me chama. Só que a Kate não vai ser pega, porque os dois tem. Vamos ver. Nome é legal. Por mim, é nome trash. Pra streamar, tinha que ter mínimo. Mínimo o quê? Pra streamar, tinha que ter mínimo. Tinha que ter mínimo. Não? Pare de se debater. Só ouço a canção do Mark. Eu não entendi. Pra streamar, tinha que ter mínimo. Ele tá sem Lorde. Ok. Vou pôr a minha aqui. Passo de baleia. Colocava aqui também. Pra vou mudar pela lane. O que é que a Kate não deu? O Nuno tá... Não, não sei. Ele tá com 65. Eu tô com 20 de AP. Eu tô com 21. Então ele também sabe. A gente não sabe. O time... O Melux tá 2-1. O GP tá 2-1. Opa. Opa. Desclic. Desclic. LALALA Estamos todos ligados ao oceano Aí, outro motivo Por que eu não gosto de jogar Durante 20 semanas Que entra só os BR com a Net Rui E o Eric caiu Bacana, e eu consegui também matar ele Quando eu tiver a chance Porque eu não sei por que os caras não voltam pra base sozinhos Quando cai Devia voltar, mas eu não sei por que não voltam Complicar, voltou Ou ele voltou Ou o Mumbu agrou eu Não sei Ok, menos mal Ai, agora que eu O Nunu não tá aqui Dá pra Forçar aqui Caramba, já voltou? Maldito Filho, não adianta não, tá? Não Não Você Nunu não vai me matar Ele pode jogar a bolinha dele em mim Mas ele não vai me matar Ai, se eu tivesse acertado Se eu tivesse acertado Ele teria morrido Ai, ai, ai Ok Pega mais uma pink Mais uma dessa Mais uma dessa Eu não me importo em Gastar dinheiro com o Ard, não Vai Lux, vai Lux, vai Lux, vai Lux Nossa, o Eric fez muita merda agora Caralho O Eric fez muita merda agora Uta Ultou Ultou Boa Deslize sobre as ondas Ai, tem um Amunu aqui Ai, merda Errei Errei a Ard Boa Boa, Fernando Parabéns Parabéns Você errou a Ard Vamos cuidar Mas tá valendo Lembrando, gente Que tudo que eu falo aqui É o estilo de jogo Se o seu estilo de jogo Não for esse Não tem problema Cada um no seu E tudo que eu falo De comprar o Ard De gastar dinheiro com o Ard Tem gente que não gosta Tem gente que prefere fechar item logo Então isso aí vai de cada um Destruir a torre Destruir a mão do meu torre Agora a gente vai ver Se rola Vou fazer aqui Vou colocar o outro Ard Não sei se que ele não comecei o item de Ard Mas daqui a pouco eu começo Agora tenho gold o suficiente Pra começar Sempre existe outra onda Kate não vai perder o bot Ela vai morrer Se ela ficar no mid Nade contra a maré Meu povo conta comigo Sua equipe destruiu Uma De novo Estamos todos ligados ao oceano Não sei se que ele vai morrer Não, não, não Não, não Não, não Não vai disso não Tá louca Eu virei meu lado Eu virei meu lado Vem dragão Meu deus Meu deus Eu encontrarei meu cabelo Sua equipe destruiu o motor Deslize sobre as ondas É, o bondor que... Foge Meu deus do céu Mas que demora pra fugir Fez o bicho Corre Não era pra lutar É difícil isso? Ai, ai Não, Kate Não fez isso Tão certo quanto as marés Agora eles morreram Porque eles foram idiotas De querer lutar Embaixo da torre Embaixo da nossa torre O Nunu startou completamente errado Não era pra ele ter feito nada Ele meio que cagou A partida Vai, leva essa torre Cuidado Com a Kali Não vai Não vai É difícil Pessoal, vocês pararam de comentar Ou deu bug no chat Porque... Não tem comentário Não Então Tão certo quanto as marés Vocês estão quietinhos O que tá acontecendo? Essa partida Ganha Se o pessoal Não fizer nenhuma cagada O Amon Não está fazendo tanque Ele está fazendo AP Isso não é uma vantagem Ele tem um tanque Pra conseguir fazer o 4 Olha lá Tá vendo? A Mumu AP Não é vantagem nenhuma Não O Tanou Vlad Falou Deseje sobre as ondas Ainda ouço a canção do mar Eu otei ali não era necessário Mas vocês viram Eu encontrarei meu caminho O save ali Eu ligo ali na Lux Por isso que eu falo que Nami Eu salvei ela e ainda Ritei o outro cara Entendeu? Por isso que eu falo da Nami Nem outro Suporte faz isso Da Hill Ao mesmo tempo Da Dano Com a mesma skill Tô falando Cuidado 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 Nade contra a maré As pessoas e o seu Ai Vamos ver O que eu faço Com o meu gold Não queria precisar Uma vez uma pink Vou ward a battle Olha lá Ward battle Sem que existe outra onda Tão certo quanto as marés Acontece Não Não Gastou o ult Ok Nossa senhora Um Ah Voi Voi Não Nem Eu Eu Tira Tira E aí E estamos todos ligados ao oceano. Ah, passo de baleia. Eu vou fechar. Ah, não vai dar fecha, não. Prefiro ter pink do que... Não tenho óbvio. Não! Meu Deus! Que parola! Meu Deus! Meu Deus do céu! É muita burrice! Eu tenho que fazer a P, porque eu estou... Minha missão... 6x0! É, vai ver que vai fazer o dragão sem o Lorde. Pé são esquisitos. Ah, passo de baleia. Deslizem sobre as ondas. Eu verei meu lar novamente. Nade contra a maré. Meu povo conta comigo. Auf, 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 auf... Vem ver o que eu ande? Me dá. Ha! Ah! 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 Não atravessar. Estamos todos ligados ao océano. Sempre existe outra onda. Sempre que as pessoas são esquisitos. Gente, eu não sei se o chat bugou porque eu não estou conseguindo ver o comentário. Então se eu estou comentando, desculpa. Porque eu simplesmente parou aqui de ir os comentários. Então não sei o que eu posso fazer. Eu vou fazer morelo. Por causa do Vladimir. Porque ele recupera a vida. E o morelo tem uma passiva que dá dano. Que campeões que recuperam a vida não podem recuperar. Eu encontrarei meu caminho. O Nunu ou a Mumu deles ainda está fazendo a fã de suporte da P. E o Amumu ou a P não dura nada na teamfight. Vou pôr meus words. Vou sempre guardar uma pink pra Kali. Eu verei meu lar novamente. Eu quero ir e nem ser de suporte da P. Ou você deve colocar ela. Se a gente não consegue, a P. Eu gosto de olhar. Eu merece que ele fizer o saco de suporte da P. Eu me lembro. Eu quero ver. Eu vou pegar isso. Eu quero pegar isso. Eu quero pegar isso. Eu quero pegar isso. Eu quero pegar isso. Pronto GG O tesour fugiu O tesour fugiu Se eu voltar eu vou agora Vou voltar Nossa eu já voltei Merda O que eu vou fazer morela? Ok Bom, foi um bom jogo Eu vou dar um F5 aqui Acho que eles vão fechar Eu vou levar agora Porque eu não to vendo os comentários Ok, GG Vai Tem que ter ganhado muito ponto Porque eu fiquei 6 barra 0 De Nami 6 barra 0 de Nami Esse AP que eu fiz Foi porque eu tava 6 barra 0 Então eu podia me dar o luxo De fazer um APzinho Porque Nenhum foi KS É, o chat bugou Percebi Tchau 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 Tchau